Hoje, 20 de novembro, é dia da consciência negra. Este é um dia que todos, brasileiros e brasileiras, têm de celebrar. Independentemente de raça e cor. Porque este é um dia que define o nosso país, define o que somos e o que podemos ser. Nunca me esqueço da viagem que fiz em abril de 2005 à ilha de Gouré, na costa do Senegal. Um dos locais de onde africanos escravizados eram embarcados à força para as Américas. Lembro-me da comoção que senti ao entrar nas celas onde homens, mulheres e crianças eram mantidos presos até serem embarcados nos avios negreiros. Não consegui conter a emoção na porta do Nunca Mais. Quem passava por aquela porta era lançado nos porões dos navios rumo às Américas. Nunca mais voltaria a aço, perdia definitivamente sua terra, sua família e sua liberdade. Minha emoção foi tanta que, em nome do povo brasileiro, pedi desculpas à África e aos africanos pela escravidão. No Benin, dizem que os escravos, antes de embarcar, eram obrigados a dar sete voltas em torno da árvore do esquecimento para renunciar à sua iniquidade e à sua história. A escravidão começava assim, pelo esquecimento forçado da condição humana. E o racismo se mantém, em grande parte, pelo esquecimento do processo que nos formou como país. É por isso, minhas amigas e meus amigos, que este dia nacional da consciência negra é tão importante. Instituído na data da morte de Zumbi, herói da luta contra a opressão dos colonizadores em Palmares, este dia lembra o que não pode ser esquecido.